Música Boa noite Maringá, nós falamos aqui do Teatro Magó E como você vê, nós estamos aqui prestigiando hoje a abertura deste Festival de Direitos Humanos É o Maringá International Film and Human Rights Festival E nós vamos falar com o idealizador dessa amostra tão importante que pela primeira vez acontece em Maringá A gente está produzindo essa amostra, ela foi um edital da Anicê Tomate em Maringá Que tem apoiado os produtores audiovisuais E aí nós ganhamos esse edital para a amostra internacional de cinema de direitos humanos E aí a gente, na época, como eu tinha comentado com você antes, anterior nos bastidores Que foi em 2019, por conta da pandemia, a gente está produzindo ela agora em 2022 Agora, Alisson, me diz uma coisa, vamos falar da programação desse Festival Hoje nós tivemos aqui a abertura com a apresentação dos filmes que foram contemplados E agora nós vamos ter uma série de atividades durante esses dias de Festival Festival que começou hoje e que tem a grande final, vamos dizer, com os vencedores no dia 25 Durante a semana vão acontecer atividades como workshop de roteiro em bairros da cidade Apresentações de filmes e palestras sobre direitos humanos e produção audiovisual também Tanto eu vou falar também, quanto outros produtores, como o Pete Ramos, que também está aqui E outros produtores amigos nossos também Vamos ter também, bom, palestras, workshops, deixa eu ver se eu me lembro mais alguma coisa aí, Pete Exibições também Os filmes da amostra, eles vão ser exibidos nos bairros Inclusive nós vamos ter também uma exibição de filme na Associação de Surdos de Maringá Com um intérprete também para o filme lá também E vamos levar um surdo que dá palestra na associação também E ele vai vir aqui, vai ficar um tempo aqui com a gente também É um surdo que, vamos dizer assim, a gente fala surdo porque é comum Eu já fui intérprete de surdo, não sei se eu comentei com vocês E fui casado com uma surda também, minha ex-mulher é surda O que acontece? Esse surdo, a gente fala assim Ah, é o surdo, tal, não, ele tem nome, tá? É o Éden, tá? Ele é mestre, doutor em letras, libras Lá da capital do Paraná E ele vai vir pra cá, vai falar sobre isso Do que enfrenta o surdo também dentro da... Nessa questão de direitos humanos O que ele tem que enfrentar, o que ele enfrentou na vida dele Pra chegar onde ele chegou hoje E eles brigam muito sobre isso É uma coisa assim que eles falam assim Não, olha, eu sou surdo, eu não sou mudo A indústria cinematográfica é uma das indústrias que mais emprega pessoas No caso Paulinho, em São Paulo, que hoje não existe mais Empregava muitas pessoas da própria cidade e de outras cidades Nas produções que eram feitas lá Então, uma produção audiovisual de grande escala A gente pode entregar até mil pessoas Vamos fazer o seguinte, então Um convite, né, pra população Prestigiar através... nos bairros E também, vocês vão ter exibições também online, né? E, enfim, pra grande final Pra divulgação dos vencedores Isso, eu convido todos, né, dos bairros Vocês vão ficar sabendo em cada bairro O dia da exibição e o que vai acontecer Através do próprio núcleo do bairro ali A gente vai fazer essa divulgação E vamos lá fotografar e filmar também Então vai ter opção, assim, e coisa pra todo mundo aprender E conhecer um pouco mais do universo da produção audiovisual Produção cinematográfica Muito bem Vamos dar indicação também, né, do site Indicação do site Anota aí MostraMaringá.com.br Tá aí? Redessocial Arroba MostraMaringá Muito bem José Carlos Leonel E o diretor Alisson Para o Fato Maringá Quanto da pest O É skulle ver A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto